Olá, eu sou o Wagner, do SAI Digital, e hoje eu trago mais uma dica sobre o Enem. Antes de nós falarmos, lembre-se de se inscrever no nosso canal, ativar o sininho e curtir os nossos vídeos. Assim, você terá materiais excelentes e constantes. Hoje, nós vamos falar como é a estrutura do Enem. A prova, ela atende aos parâmetros do Enem, ou seja, ela vai atender as seguintes competências. Dominar as linguagens, compreender e interpretar os fenômenos da natureza, solucionar problemas, construir argumentação e elaborar propostas, ou seja, de resolução de problemas. Isso vai aparecer bastante em redação. E quais são os conteúdos da prova? A prova se organiza dentro das quatro grandes áreas. Ciências humanas e suas tecnologias, ciências da natureza, linguagens e matemática. A prova tem um caráter interdisciplinário, ou seja, dentro de cada área do conhecimento, serão abordadas as disciplinas que você conhece aí na sua escola. Por exemplo, dentro de linguagens, eu vou estar trabalhando questões de literatura, gramática, língua estrangeira, arte, educação física. Dentro de humanas, vou trabalhar história, geografia, sociologia, filosofia, ciências da natureza, química, biologia, física. E dentro de matemática, todos os conhecimentos e frentes dessa grande área. São quatro modelos de provas aplicados todos os dias e cada prova vem personalizada com o nome do participante. E você também pode utilizar a própria prova como rascunho no processo de execução da avaliação. Gostou dessa dica? Preste atenção, pois essas estruturas vão auxiliar você nos seus estudos. Muito obrigado, até a próxima e lembre-se, se inscrever no canal, se você é professor ou coordenador e conhecer mais o site digital, na descrição tem aí o nosso link para que você converse ainda hoje com um dos nossos consultores. Toda semana temos novas dicas para você. Um grande abraço e até a próxima! Mais uma vez, um grande abraço e até a próxima!